Negociação, além de você falar disso de dar um pouco e receber um pouco, qual que é, se fosse falar um manualzinho, o que que é? É que o manual, a negociação você tem que estar assim, você nunca, é completamente diferente, nunca você fala, você não pode falar nunca um não, mas você não move muito pro sim. Nunca é não, mesmo que for uma coisa absurda, eu quero um helicóptero. Eles falam, mas aí você vai levando, entendeu? Porque você tem que preservar a vida de quem tá ali de refém, entendeu? Quantos dias forem, aí você vai ficando cansado, mas eles também ficam, aí você vai pegando, quando ele já tá exausto, aí, bom, então você me dá, me dá uma arma, aí vou te dar um sanduíche, manda cortar a água, manda cortar a luz, tudo que você faz. Mas, por exemplo, tem vários tipos de pessoas, o cara tá muito nervoso ou tá mais calmo, é? Esses que eu peguei das crianças? Não, esses que eu peguei, depende, esses reféns que eu peguei das jovens que invadiram o prédio que nós chegamos, nós ficamos das oito da noite até as seis da manhã, negociando. Ficou no primeiro andar da laje do prédio e eles começaram a beber. Entendeu? Aí eu falava, eles estavam no primeiro andar e eu embaixo. Aí eles começaram a beber, aí eu peguei pra uma tropa de elite do Gero nosso, todos preparados pra invadir, as famílias estavam todas fora, começaram a me xingar. Pô, vai invadir não, meus filhos. Aquilo foi um brefe que eu fiz, falei, então, começaram a beber. Falei, vai, vou invadir, vou invadir, vou invadir, me dá uma arma. Aí foram começaram a jogar as armas. Agora vai soltando os reféns, aí foi descendo pelas escadas. No final, todo mundo, quando eu cheguei no DEC, depois de tantas horas, fui aplaudido pela família. Eu brefei, mas eu não vou lá falar pra família que eu vou fazer. Eu jamais ia invadir. Eu ia preservar a vida daquelas crianças. Esse é menino de 8 anos, 10 anos, 12, 15. Todos que eles pegaram na gás, eles precisaram de refém no prédio. Entendeu? Então, e uma negocia, o que que é? Começaram a beber. Jovens também, 20 anos, 22 anos, eram os ladrões. Eram ali da Pompeia. Eles foram roubar o prédio. Entendeu? Todos armados. Tinha umas 14 armas. Entendeu? Então, não é fácil. Aí eles jogavam na grama assim, desmuniciava ela, ela caía na grama, a gente pegava. E aí, desce dois. Desce um refém com dois ladrões. E sempre tem um sniper posicionado ou nem sempre? Nessa daqui, a gente tinha deixado um sniper, mas como eles estavam em muitos, não adiantava o sniper. Sniper é quando tem um... Um, que aí você tá aqui. Nós já tivemos a situação... Já teve essa situação? Uma que eu fui numa negociação, era uma mulher, uma senhora que o ladrão fugiu. Tava com a arma aqui e ele virou e atirou. A bola passou perto de mim. Nossa! É, aí o Vicente, me lembro que eu sou o senhor, o Vicente não perguntou nada. Às vezes ele tem que perguntar. Ele tá muito preparado, ele é campeão de polícia e de tiro. É teu comando de atira? É, vou atirar ou não? É você que tem que dar esse comando? É, quem estiver negociando, né? Entendeu? Aí eu posso estar negociando, mas quem toma conta da parte ali operacional pode ser o delegado. Entendi. Entendeu? Isso quando a Polícia Civil tá fazendo, quando a Polícia Militar, é a Polícia Militar. Aí nessa negociação, geralmente a gente deixa pra... Só negocia a PM, que é só fazer a invasão. Mas a gente sempre que fez também. Mas aí ele pegou e já deu um certeiro aqui nele. Acabou. Caiu, desmontou. Mas teve casos que houveram, que deram um tiro no sequestrador, que a bala atravessou e pegou na menina, lembra? Ah, eu lembro. Caringe lá. Isso foi uma desgraça. Foi um tiro certinho, mas com fuzil. Não era arma apropriada pra tirar. Porque o fuzil ele atravessa, entendeu? E a munição tem essa. Só ia acertar no fuzil. Só que o fuzil não vai parar na cabeça. Matou os dois. Meu pai berrava assassinos. Era falta de ficar negociando. Tanto é que depois disso é que teve uma portaria da Secretaria de Segurança Pública que a Polícia Civil negociaria tudo que fosse com refém e a Polícia Militar a invasão. Ficaria o Jair e o Gat. Entendeu? Hoje não tem mais isso. Hoje está tudo maioria com o Gat. O Jair também faz algumas negociações, mas a maioria com o Gat. Já não se cumpre mais isso. Mas foi por causa desse tiro fatal que infelizmente matou a moça e o sequestrador. Mas como que é pra você, tendo que tomar decisão às vezes em coisa de segundo, atire, invade e tem vidas em jogo? Deve ser uma coisa... Geralmente não. Eu sempre fiquei até o fim. É. Sem dormir. A palavra se entregava, dada a palavra, vai sair daqui, ninguém vai se cumprir. Você vai levar ao Gema, revista e leva pra delegacia. Porque você fica com o Palavra, depois você fica com o nome. Você começa a negociar depois. É, esse delegado, vários me chamaram, não cumprem. Ah, você tem que ter uma reputação também de cumprir. Lógico, eu sempre fui chamado com um monte de negociação. Muitas negociações eu fui chamado pra negociar. O Nico também foi chamado em várias. É. Porque também é conhecido por isso. A gente vai até o fim. A gente não tá aqui pra querer aparecer, pra matar alguém, não. Ainda mais preservar a vida da pessoa, entendeu? E o bandido sabe que a vida dele tá dependendo da vítima. Claro. Se ele fizer uma burrada ali, ele vai pro saco também. Entendeu? Então é isso. Vocês têm ordem, por exemplo, se o cara mata a vítima, vocês podem atirar nele. Assim, como aconteceu. Não matou a vítima. Ele quis ir pra rua. Nós não queríamos que ele fosse pra rua. Isso é em São Caetano. Tá. Refém dentro de uma loja de sapato. Tem 200 polícias. Eu tava encostado aqui, ele tava ali. Ele começou a sair com ela. A gente não sai. Fica aí dentro. Ele veio, 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 veio. Aí teve a chance. Tomou os tiros. Conseguimos tirar a menina. Falando de ir pra rua porque o perigo multiplica. Aí pega mais gente. Ele começa a tirar ele, mas ele pega pessoas que não tem nada a ver com isso. Então uma vítima passa a ser 10. Entendi. Entendeu? Então a gente não pode deixar. Aí ele... Aquela foi uma coisa tão rápida. Que quando nós vimos, já tava baleado e morto. E conseguiu puxar a refém. Mas não é sempre que dá certo. Dá tempo dele atirar na refém. É. Porque se você toma um tiro, ele tem ainda... Tem aquele... Segundos que ele pode atirar. Mas mesmo se for na cabeça, não. Depende. Mas ele ainda tem aquela reação. É mesmo? O tiro muito forte é aquele que vai direto no coração, que estoura o coração. Aqui o mata-porco. Sim. Que esse não tem reação nenhuma. É tão forte que ele já... É. Entendeu? Nem quando tá o dedo no gatilho. Ah, é difícil. Ele já... Ele desmonta assim, ó. Puf. Tá. Entendeu? Caramba.